E agora é hora de canções divertidas com Larry A parte do show em que Larry aparece e canta uma canção divertida A cortina abre e Larry que acabou o banho, procura a escova E sendo mal sucedido, Larry indaga Cadê minha escova? Cadê minha escova? Cadê, 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 cadê A minha escova Tendo ouvido a indagação, pá entra em cena Espantado e meio constrangido por ver o Larry de toalha Pá se recompõe em forma Eu vi sua escova andando por aí Por aí está a minha escova Por aí está a minha escova Aonde, 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 aonde deve estar Tá por aí Tendo ouvido a feliz declaração, Junior Aspargo entra em cena Espantado e meio constrangido por ver o Larry de toalha Junior se recompõe e comenta Pra que que ela é escova sem cabelo nunca teve? Larry fica confuso, aquela ideia nunca lhe ocorrera Sem cabelo? Como assim? O que seria dele? O que seria de sua escova? Larry constata Não tenho cabelo Não tenho cabelo Cadê, 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 aonde está Meu cabelinho Tendo ouvido as constatações, Bob e Tomate entra em cena Espantado e meio constrangido por ver o Larry de toalha Bob se recompõe e confessa Larry, aquela sua escova velha Bom, você não usa nunca, não é? Você não precisa dela, então Bom, desculpe, eu não sabia Ai, eu dei pro pêssego Porque ele tem cabelo Com um forte sentimento de perda, Larry balança e lamenta Não dá, sem minha escova Não dá, sem minha escova Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, cadê, onde ela está Minha escovinha Tendo ouvido o lamento, pêssego entra em cena Também de toalha, pêssego e Larry ficam espantados e meio constrangidos ao se olharem Mas reconhecendo a generosidade de Larry, pêssego agradece Grato pela escova É, o bem venceu aqui Pêssego sai de cena Larry sorri Mas ainda pegado emocionalmente à escova, fala Te dou minha escova Te dou minha escova Pode levar, mas vai cuidar Não deixe de cuidar Pode levar Minha escovinha Fim Aplausos 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 Aplausos